Aí o exercício 11 são mínimas, sem a pontuação, nada muito difícil de entender também, toca dois tempos cada uma e segue o exercício 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 E assim vai o exercício até o final, sentiu dificuldade repete, repete, repete até sair legal O exercício 12 ele vai fazer parecido com o exercício que a gente fez ali antes, só que sem as pausas e dois tempos cada figura Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Aparece ali uma figura de pausa de dois tempos, uma pausa de mínima Então toma cuidado ali, tenta fazer também no ritmo, eu estou fazendo rápido aqui, mas vocês façam bem devagar Vai com calma e tenta prestar atenção em tudo, né? Presta atenção na ponta do arco, na mão, no ombro se não está levantado No movimento do braço, toma cuidado com todas essas coisas Temos ali o exercício 13, vai mudar agora, vamos fazer semínimas Então um tempo cada uma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e continua até o final 2, 3, 4, continua até o final 15, continua as mesmas figuras, só que ele muda A mínima fica sempre na corda dó E a semínima vai pra outra corda Depois, no meio, ele vai fazer ali uma semibreve De quatro tempos E a mínima vai pra corda lá E as semínimas vão mudando de corda Esse exercício é muito bom também Pra essa mudança de corda, né? Faz ele bem devagarinho Eu vou fazer esse inteiro porque ele já é um pouquinho mais complicado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Qualquer coisa repete, se não ficou bom, tenta fazer de novo, vai repetindo essa parte do vídeo, vai tentando fazer junto comigo pra sair o melhor possível. O exercício 16 vai ser parecido com o exercício 11, só que o 16 são semínimas, cada uma vale um tempo e vai ficar um pouquinho mais rápido, tá? Eu não vou fazer inteiro porque é parecido com o outro que a gente já fez, né? Fica um, três, quatro, um, três, três, quatro, um, três, três, quatro, um, três, quatro, assim vai. O 17 é parecido com os primeiros exercícios, né? Tem mínima pontuada, né? Tem um exercício lá de mínima pontuada que é assim, três tempos e a pausa, né? Aqui vai ser um tempo cada uma, mas é claro, se você tiver com dificuldade, faça ele devagar, né? E, 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 e sentiu dificuldade, volta, refaz, refaz, presta atenção na ponta do arco, sempre no mesmo ângulo, presta atenção na mão, não deixa a mão ficar assim, não deixa o mindinho subir aqui, não deixa o dedo esticado, não levanta os dedos, não coloca o dedo aqui dentro, não agarra a vareta, não levanta o ombro, tá? Às vezes você pode, na corda lá, por exemplo, se você deixar o cotovelo muito baixo, pode acontecer da sua mão sair da posição, acontece isso, se você levantar o cotovelo um pouquinho, a mão já volta pra posição, então assim, tenta perceber essas pequenas coisas que vão fazer a diferença, tenta perceber que se você levantar o cotovelo, você tem uma firmeza a mais aqui na mão, você consegue segurar melhor o arco, se você deixar muito relaxado aqui, ó, o braço, e tocar assim, ó, o que acontece? Tá vendo? O dedinho levanta, porque o cotovelo tá baixo, se eu levantar o cotovelo, a minha mão volta na posição de base, né, de segurar o arco, então assim, é... Por isso, é importante aqueles primeiros exercícios, os primeiros exercícios que são de notas mais longas, você vai ter mais tempo de perceber o que você tem que fazer pra sua mão ficar sempre nessa posição, você vai ter tempo de perceber o ângulo do arco, vai ter tempo de perceber se o arco vai encostar na corda do lado, você vai ter tempo de perceber se o seu ombro tá levantado, a mão, se levantou o pulso, né, se levantou o pulso, vai prestar atenção no cotovelo, então repita bastante os primeiros exercícios, as cordas soltas você tem mais tempo tocando, tá? Quanto mais você repete aqueles exercícios, melhor fica essa base, uma boa base de arco, de arcada, você não vai se preocupar lá no futuro quando você estiver começando a pegar a afinação aqui dos dedos, né, o dedilhado, quando você estiver pegando o dedilhado, você já vai estar com uma boa base de arco, e aí você não vai se preocupar tanto com o arco, porque o arco vai estar quase automático, e aí você vai se preocupar mais com a afinação do dedo, porque aqui também tem a posição, a altura do cotovelo, como a gente segura, abaixa as cordas, né, porque a gente não aperta, a gente abaixa as cordas, a gente não faz a pinça, mas isso aí fica no próximo capítulo. Aí o exercício 18 vai ser a mesma coisa do 13, só que agora vai ser com colcheias, as colcheias vão valer metade do tempo, mesmo não tendo a fórmula de compasso ali, ele põe a fórmula de compasso no primeiro lá e o resto subentende que vai ser sempre essa mesma fórmula de compasso, né, 4x4, o quaternário simples. Vou fazer um pouco devagar, porque às vezes tem gente que se perde o ritmo da colcheia, né, vou fazer para você fazer junto comigo. Então, lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Qualquer coisa repete, né? Caso tenha ficado muito rápido, vamos fazer o comecinho só, um pouco mais lento, e aí você tenta fazer na velocidade um pouco mais lenta, para você conseguir fazer esse exercício. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí, continua. Os próximos exercícios, eles vão misturar as semínimas e as colcheias. Ó, o 19 ali, eu vou fazer a primeira linha, e aí você pausa o vídeo e segue da primeira linha em diante, né? Então, vamos lá. Um tempo a semínima, meio tempo a colcheia. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí, continua na segunda linha. O exercício 20 vai mudar a ordem, né? As semínimas vão para o final, para o compasso, e começa com as colcheias. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí, continua na segunda linha. Ó, o 21 ele já tirou duas colcheias e ficou só duas colcheias, né? Fica ali três semínimas e duas colcheias. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E continua. O 22 vai mudar, né? É a mesma rítmica do 21, só que no meio da rítmica a gente vai mudar de corda. Então, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continua até o final. No 23 a gente vai ter a mesma situação, só que a gente vai trocar a semínima da próxima corda por duas colcheias. Então, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A gente já fez um exercício parecido, só que a gente vai agora mudar de corda, né? Então, ficam sempre as quatro colcheias no começo do compasso, duas semínimas no final. E mudando de corda aqui, alternando as cordas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá, 25 Ele vai fazer aquele exercício de troca de corda, né? Sempre mantendo uma corda. Nesse caso, ele vai manter a corda Lá. Mesmo que a gente comece pegando as cordas mais graves, a Lá vai estar sempre no meio dos compasso, né? Sempre mantendo a corda Lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ali, eu acho que é um erro de impressão que ele coloca a nota na corda Sol. Como a estrutura inteira está fazendo de um jeito e no final muda, eu acho que ele seria um erro de impressão. Mas se você quiser fazer do jeito que está escrito, ele não tem problema, né? Ficaria assim. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4